Música 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 O ANTOM Uma cobra é um pão, é João, é José, é um espinho, na mão, eu gosto, não tem só as águas de março fechando o verão, é promessa de virar no teu coração. É pau, é ferro, é o fim do caminho, é um anjo de dor, é um povo sozinho É um passo, uma ponte, um sal, uma rã, é um belo horizonte, uma fé, luteção São as águas de maço, fechando o verão, a promessa de vida do teu coração É poe, é ferro, é o fim do caminho, é um braço de dor, é um povo sozinho É um caco de vida, é a vida do sol, é a noite, é a morte, um braço, um sol São as águas de maço, fechando o verão, a promessa de vida do teu coração